Depois de tudo de ruim que aconteceu, não perdoei a minha ex-parceira e consegui arrumar uma nova namorada. E de lá pra cá estou vivendo em um completo sossego. Não tem nada que pode atrapalhar a minha vida agora. Querido, peraí, eu preciso falar com você, você tá falando sozinho. Querido, a minha mãe está vindo pra cá, ela quer te conhecer. Ela falou que ia vir te visitar, que queria saber se o dinheiro dela prestava, que não sei o que. Porque vou te avisando logo, querido. A minha mãe é um pouquinho chata, tá bom? Mas não brinca com ela não, releva ela, tá bom? Calma, querido, não fique nervoso. É mesmo, querida, tudo bem. E eu falando que minha vida não podia ficar ruim, né? Mas tomara que ela seja um doce. Eu acho que ela deve ser muito amorosa, pois a minha parceira é um amor. Ela é muito amorosa mesmo. Tomara que a mãe seja igual. Vou até avisar o meu amigo Blue. Olha que chiqueiro. Meu Deus do céu, minha filha só arruma a carniça mesmo, nunca vi. Olha, olha pra essa casa que imunda, que lugar feio. Ela vem morar logo aqui. Deve ser um perrapado, com certeza. Meu Deus do céu. Misericórdia, ainda arrumou um pobretão e ainda moreno. Olha, meu Deus, eu sabia que era coisa que não prestava por aqui. Olha esse barraco. Mamãe, você chegou. Olha, amor, essa é minha mãe. Mamãe, você chegou mais cedo do que eu esperava. Essa é sua mãe? Essa velha rabugita vem de lá pra casa falando no meu barraco e é tua mãe essa daí? Eu já ia dar um raduque nela e botar ela pra voltar. Ah, meu Deus do céu, mas tudo bem. Oi, prazer. Meu nome é Leão Moreno. Não precisa ficar se apresentando. Eu já sei quem você é. É mais um leão que não presta pra minha filha. Ah, querida. Fica com sua mãe aí que eu vou sair daqui um pouquinho. Ô, Blue, vamos dar uma volta, Blue, porque senão eu vou querer partir a cara de alguém no meio. Vamos, eu vou sair um pouquinho daqui, vou dar uma volta. Gente, que véia chata lazarenta, véi. Pelo amor de Deus, véia. Chega reclamando, meu Deus. Eu vou deixar ela morrer de fome, essa véia, pra largar de ser rabugenta. Olha, fica reclamando o tempo todo. É, meu amigo, só tenho uma coisa pra dizer pra você. Você está quebrado com essa sorda que você arrumou. Fique esperto, pois ela não é Fluxichiri. Tome muito cuidado, viu? Se ela já chegou reclamando assim, é porque ela não presta. E se ela tá sozinha, piorou, porque ela nem marido tem mais. É verdade, né, amigo? Dessa vez eu não vou duvidar de você, não. Essa daí já tive a conclusão, viu? Eu vou ficar de olho nela mesmo, porque... Oi, 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 sem querer, sem querer. Volta aqui. É, amigo, eu vou ficar de olho nela. Ela tá conversando lá com a minha parceira, mas... Eu vou ficar esperto nela, essa véia é muito rabugenta. Vamos caçar um pouquinho, porque eu não tô afim de ficar lá perto agora, não. Meu filho tá lá, porque a coisa ele fica de olho. É, filho, eu falei pra você saber escolher com quem você se casa. Mas, na verdade, você não. Sai e casa com qualquer um. Pelo amor de Deus, nós somos ló-damas. Seu pai é um lorde. E você quer casar com qualquer um. Ai, meu Deus do céu. Vamos embora daqui, filha. Larga desse negócio de casamento com esse leão. Vamos embora logo. Não, mãe. Para com isso. Eu gosto dele de verdade. Não importa o que ele é, como ele seja, é importante que nós estamos vivendo bem. Tudo bem, tudo bem. Então, eu aceito. Eu me conformo com isso. É. Já percebi que não vai ter jeito. Preciso acabar com aquele leão ou minha filha vai ficar presa a ele por muito tempo e vai atrapalhar o seu futuro. Ei, amigo Dilo. É você mesmo que eu estava procurando. Preciso de um favor seu. Eu quero que você segue uma criatura que tem ali. Você conhece o leão moreno, né? Pois é. Eu quero que você cuspa na cara dele e deixe ele cego. Mas eu não quero que você contenha o seu veneno. Quero que você solte tudo de uma vez para que a visão dele não volte. Ah, ok. Irei fazer isso para você agora mesmo. Tudo bem. Muito bem, Dilo. Pode ir. Mas eu quero que você faça ainda amanhã, ok? Tchau, tchau. Agora eu quero ver se minha filha não vai embora comigo ou não. É, Blue. Bem que você falou. Você viu que ela está armando para mim? Você já sabe o que eu vou fazer, né? Mas é claro, meu amigo. Vamos fazer o feitiço voltar contra a feiticeira. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos atrás daquele de Lofossauro. Ei, Dilo. Pera aí. Pera aí, filhão. Pera aí. Que precisamos conversar com você. Filha, vem aí comigo. Vamos sair para passear. Mas mãe, para onde nós fomos uma hora dessa, mãe? A senhora deve sair para passear comigo. Vamos, filha. Vamos. Larga de coisa. Vamos sair para caçar juntas. Aí, consegui tirar minha filha de lá. Porque o Dilofossauro deve estar chegando e vai cegá-la a qualquer momento. Filha, fique por aqui que eu já volto, tá bom? Eu só vou buscar um negócio para você. Agora eu vou voltar lá que eu quero ver aquele Dilofossauro cegando aquele leão bem de pertinho. Agora eu vou ficar só observando o Dilofossauro chegar aqui escondida. Já era para aquele Dilofossauro ter chegado. Cadê ele? Mas o que é isso? Mas o que é isso, Dilofossauro? Mas o que está acontecendo comigo? Por que você fez isso, Dilofossauro? Por que você fez isso? Eu vou te matar. Não estou conseguindo abrir meu olho. Estou cega. Muito bem, Dilofossauro. Você soube ouvir, né? Gostou, sogra? Falsa, chata. Você pensou que ia me cegar, mas virou para você. Dilofossauro, pode ir embora. Você está livre. Você não vou lhe matar. Você pensou, sogra, que o Dilofauro ia me cuspir? Lógico que não. Esse território é nosso. Jamais ele ia fazer isso conosco. Nem comigo, nem com o Leão Blue. E também eu dei uma ameaçadinha nele. Agora você que quebrou a cara, né? Não, a cara não. Os olhos. Porque você planejou contra mim e você que vai ficar cega agora. Dependendo dos outros para cuidar para você. Eu nunca tinha feito mal nenhum para você. Na verdade, eu nunca fiz. Isso tudo quem fez foi você mesmo. E você vai me matar? Eu não estou enxergando nada. Eu vou te matar, Leão Moreno. Você vai ver. Eu não consigo enxergar nada. Eu não estou enxergando quase nada. Cadê você? Eu vou te matar, Leão. Eu vou te matar. Você não presta. Mas o que está acontecendo aqui? Que gritaria é essa? E por que você não está enxergando, mãe? Você está falando que está cego. O que está acontecendo? Lilua. A sua mãe tentou cegar o seu marido. Só que ele foi mais esperto. E o Dilo, em vez de cuspir no Leão Moreno, cuspiu na sua mãe. Ela não presta. Ela tentou cegá-lo para depois matá-lo. E agora, como punição, ela vai ficar cega por muito tempo. Eu conversei com o Dilo. Não fiz a mesma maldade que ela queria fazer com o Leão Moreno. Nós conversamos com o Dilo e falamos para ele cuspir só uma dose. Ela vai ficar cega só por alguns dias. E depois vai voltar. Mas o que ela planejou para o Leão Moreno foi bem além disso. Ela queria cegá-lo por completo. E depois matá-lo. Nunca devemos julgar ninguém por sua classe social, o estilo de vida, o estilo de vestir ou até mesmo a sua aparência. Conheça a pessoa antes para depois julgar. Será que a Leoa, parceira, vai acreditar no seu marido? Ou vai acreditar na sua mãe que ficou cega? Você vai saber se você se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar muito like, ok? E também visite a nossa loja do canal. O link está na descrição. O primeiro link da descrição. Visite, vê se você gostou de alguma camisa, boné, roupas de cachorro. Ou qualquer outra coisa. Tem roupa para menino e para meninas também, ok? Vai lá e faça a sua compra.